Salve, salve rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Obito no canal do Flash Beats O nome do som é Olhe meu coração Cara, a história do Obito é muito triste, vamos ver como que ficou Então sim, bora rapazes, já tô com meu fone, rap do Obito, Chihra de Naruto Olhe meu coração do canal do Flash Beats Em 3, 2, 1, play Se curtiu o vídeo deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso me ajuda muito Me segue no Insta pra dar uma moral, e o link original reagido vai estar na descrição É... Assy... Mano... Quero que você me mate e perfure meu peito então Sentimento de amor e ódio eu não tenho mais coração Não me importo, eu já cansei Matarei todos no caminho Até o sensei Você não sabe a minha to Nem o que eu passei Com olhos de mangue-kyo Eu prometo esse mundo mudarei Quando de juro te há renegado, nem já te batucam E você não vai me acertar Nossa Com o mundo imaturo eu vou consertar Todo esse ódio que me matem não pode Eu prometo mudar o mundo poluído Eu pido pra Tobi e eu fui renascido De socorro ao infinito Nossa Mano Cara até meu foco tá arrepiado Nossa Cara arrepiou até minha testa Nossa Mano, incrível, incrível Mano, incrível, 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 incrível Quando eles pensaram que ali eu morri Mas na verdade eu fiquei bem mais forte Com todo esse ódio me reconstruí Em todo esse tempo treinei como Adara em campo de batalha Minha força ainda flui, Kakashiga Naruto pode... Meu Deus do céu, mano! Mano, o cara não para! Mano, mais uma vez Na edição Jondai me amei Nossa, velho Me chame de Tobi Cara Um dos melhores sons do Flash Beats E não o melhor, velho Sério, muito foda, cara Parabéns, velho Incrível Esse speed flow ali, velho Nossa, mano Sério, o flow do Flash Beats nesse som Foi um negócio absurdo, cara Ele usou vários tipos de flows Aquele speed flow do final que não acabava mais Eu fiquei em choque Fiquei sem ar por ele Tá ligado? Meus parabéns, mano Que som foda Contou realmente a história do personagem, tá ligado? Todo aquele desespero dele E ele mudando quando ele viu a Rin morrer Tá ligado? Inclusive pelas mãos do Kakashi Que depois, tipo, a gente sabe o que realmente rolou Mas, velho Muito foda Que som incrível, velho Fez sentido a quantidade de gente que tava pedindo esse som Flash, tu é um monstro, velho Meus parabéns, cara Que incrível Parabéns pra você e pra toda a sua produção por trás, velho Mas, enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Lembrando Temos 5 vídeos de assim, de anão aqui no canal Então deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Que isso me ajuda demais, mano Chega no Instagram Me segue na roxinha Entra no nosso servidor do Discord E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou